Música 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 É uma barreira assim, tem um nome que o povo tira a foto. Não, é pra lá mesmo, quem tem falegio é pra lá. É uma barreira assim, tem um nome que o povo tira a foto. Não tem, amor, de novo mesmo. Tá não. Não tem, amor. 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 monte e bandeira A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.